Olá pessoal, tudo bem? E hoje, atendendo a pedidos, o professor Marcos Veneli fará para nós um girassol. Como vocês podem ver, o fundo já está previamente pronto, está bem úmido. O professor já deixou umas folhas ali bem rebuscadas, prontas. Deixou ali na parte de cima a projeção de um botão, que ele fará depois o girassol. E ele está dando ali os últimos retoques nas folhas e ele vai começar daqui a pouquinho o girassol para nós. Então, a gente está tendo o privilégio de acompanhar os últimos retoques ali nas folhas que o professor deixou pronta nessa composição. Olha que legal, galera! E, lembrando, alguns colegas já tinham pedido aqui para nós, faz um girassol, faz um girassol. E quando eu falo que está na lista, é porque está na lista mesmo. E o professor hoje falou, merceneiro, vamos pintar o girassol para o pessoal. Falei, vamos pintar o girassol para o pessoal, sem problema nenhum. Então, é isso, galera. O professor ali dando, fazendo umas folhinhas meio fantasmas ali, né? Aquelas folhas mais no fundo. E a estrela principal aí, o professor está limpando o pincel e, pelo jeito, já vai começar ali a parte do girassol. Deixa eu ver aqui, o professor vai pegar o miolo. Aí, o que? O vermelho óxido? Vermelho óxido. Beleza. Laranja. Amarelo indiano. Indiano com óxido. Beleza. Vou dar um fundinho. Amarelo indiano com vermelho óxido. Olha aqui, mistura interessante ali, duas cores bem transparentes. O professor vai começar a fazer o miolo ali do girassol. Você vê que são umas pinceladas ali meio circulares, mas, necessariamente, não precisa de formato na pincelada, mas, sim, acompanhando o desenho ali que o professor deixou previamente pronto, ó. Olha que legal, galera. A pinceladinha. Está com bastante óleo de linhaça misturado ali na tinta, bem transparente. E, sutilmente, ele já deixou um pouco mais escuro na parte de cima, com vermelho óxido e mais claro embaixo, com o amarelo indiano. Mais amarelo indiano ali, com um pouquinho de ocre. Amarelo indiano e ocre. O professor agora já vai aplicando por cima ali da mistura que ele começou a fazer. Bacana, hein? Começou com vermelho óxido, amarelo indiano e agora ocre com amarelo indiano e agora ocre com vermelho óxido também. É, está pensando, né? Beleza, professor, sem problemas. O professor está jogando agora o vermelho óxido ali, na parte superior, ele vai escurecendo ali o miolo. Olha ali, galera. E as beiradas. E nas beiradas também. Então, primeiro ele jogou o amarelo indiano com vermelho óxido, depois jogou um pouquinho de amarelo indiano com ocre na parte de baixo, e agora ele está vindo ali com vermelho óxido praticamente puro e ali na borda, na beirada do miolo do girassol, ele vai escurecendo e dando um formato ali no miolo. Olha que interessante. Lembrando que a parte de cima ali o professor vai deixando um pouquinho mais escura, que é justamente onde vai precipitar uma sombra ali. Show de bola. O professor agora pegou laranja com um pouco de amarelo indiano e ele vai começar a fazer os fundos ali. Dá mais esticadinhas. Bacana. Na verdade é a parte ali da base das pétalas junto com o miolo. Legal. Girassol, galera, é o seguinte, como todas as flores que o professor faz, como todos os fundos de paisagem que eu faço, sempre o fundo tem que ser bem valorizado, tem que ser bem trabalhado, para quando você for trabalhar as luzes ali, as primeiras luzes, as luzes intermediárias, as luzes finais, o fundo contribua para que a composição fique legal. Então, assim, o professor, no primeiro momento, vai mesclando bastante os tons e você tem que ir realmente acompanhando o vídeo para entender o que está acontecendo. Por quê? Se você adianta demais o vídeo, você perde essa sequência. Que nem agora, o professor está trabalhando ali com o amarelo indiano puro. Então ele fez primeiro a carga de junção e ele vai caprichando ali no fundo, que é o que vai justamente depois ajudar a contribuir ali na beleza e na leveza das pétalas do girassol. E vocês podem ver que o professor vai fazendo as pétalas não certinhas ali, né? Tem umas que estão um pouquinho mais tombadas para a direita ou para a esquerda, uma pétala um pouco maior que a outra, porque na natureza, as pétalas do girassol possuem bastante movimento. Elas não são certinhas, arredondadinhas, não. Como as pétalas da rosa, existe uma sequência, se vocês observarem ali, há uma sequência, porém, elas se alteram em formato, enfim, em tamanho. É isso que é bem importante a gente absorver. E aí o professor utiliza um pouco do fundo também da tela ali que está úmida, como sempre, para deixar essa transparência ali junto com o amarelo indiano que ele está utilizando. E eu vou falar para você, Venele, aqui no vídeo está bem fiel ao que você está fazendo aí na tela. Na verdade, fica até mais legal porque o vídeo consegue puxar ali a luminosidade também, pegar bem a luminosidade que está refletindo ali, fica bem legal. Agora o professor, ó, misturou até um pouquinho ali daquela parte escura, ele vai deixando ali e dá-lhe amarelo indiano. Olha quanta transparência aí. Lembrando, o miolo o professor começou com o amarelo indiano e um pouco de vermelho óxido, aí depois a parte de baixo ele misturou o amarelo indiano, ainda do miolo, com o ocre, depois ele acrescentou o vermelho óxido em toda a... ao redor ali do miolo, e ele também utilizou o amarelo indiano com um pouco de vermelho óxido para fazer a base ali de junção das folhas com o miolo. E agora ele está vindo ali com o amarelo indiano praticamente puro e fazendo todo o fundo. E quando eu falo amarelo indiano puro, ele está diluído no óleo de linhaça. Então o amarelo indiano já é uma tinta transparente e ela está bem diluída no óleo de linhaça e ele está mais transparente ainda. Ele vai fazendo formato por formato ali das pétalas. Show de bola! Mais vermelho óxido com um pouquinho de indiano. Ali o professor fazendo aí dos recortes ali do fundo das pétalas. Que legal! É o fundo galera! O professor vai caprichando ali ó! Agora, primeiro ele preencheu tudo, agora ele está dando um formatinho ali um pouco mais... um pouco mais de delicadeza ali nas pétalas ó! Olha que interessante! Ele já vai espalhando, estressando mais a tinta, deixando ela mais uniforme ali na tela. Escurecendo um pouco a base ali. Vermelho óxido. É um trabalho bem de formiguinha esse daí, né professor? Deixar bastante transparência e o fundo muito bem feito. É, porque amarelo é uma cor... Amarelo é uma cor complicada para se trabalhar, né? É, aquela mistura... É difícil misturar. Sim, ela é muito transparente, né? Mas eu sei que você dá conta do recado. Aí, vamos lá. A gente só traz desafios aqui para o Marcos. Ele já está muito habituado a pintar esse tipo de tema, mas é o que o professor falou. O amarelo, galera, para quem está habituado, principalmente o amarelo de cádimo claro. Ele é muito transparente. Então, quando você passa ele na tela, se você não estiver pintando a tela, está bem úmida como vai estar aqui, se você não deixar a mão bem leve e a tinta sobrando na tela, ele não cobre. Para vocês terem uma ideia, quem ainda não conhece os nossos vídeos, procura aí depois na lista o professor pintando a rosa amarela. Aí vocês vão entender um pouco do que eu estou querendo dizer. ou ainda o professor pintando o amor perfeito. Aqui tem uma parte ali que o professor utiliza o amarelo, vocês vão entender. Agora o professor está indo ali para o miolo. Ele pegou um pouco de sombra natural com o amarelo indiano. Aí é a parte central do miolo. Eu interrompi um pouco ali o raciocínio justamente para não perder, não deixar que vocês percam nenhuma informação a respeito das cores que estão sendo utilizadas. Mas dá uma olhadinha depois. Procura nesses dois vídeos que eu falei. Inclusive tem nas playlists ali também tem. Tem uma playlist só de rosas do Marcos Veneli aqui no canal. Todas as rosas estão lá. E também tem uma playlist de flores diversas com o Marcos Veneli. Aí o amor perfeito também está lá. Ó, o professor agora dando pequenos formatos ali com a pontinha do pincel chato. Vocês podem ver que o pincel que o professor está utilizando é um pincel comum, né? De cerdas macias. Você pode utilizar um pincel da Condor, da Tigre, tanto faz. O importante é que o pincel esteja com as cerdas juntas. Então agora o professor começa ali a dar um formatinho fazendo tipo uma meia lua ali. Agora ele pegou o amarelo indiano. Não, é o... É, amarelo indiano com um pouquinho de verde inglês, né? É, um verde inglês, né? Para dar um verde inglês. Legal. Olha que bacana. Bem sutil no miolinho. Primeiro ele escureceu, agora ele deu uma luz de leve ali com o verde inglês e um pouquinho só do amarelo indiano. Que legal. Agora ele misturou um pouco. Olha lá, que bacana. Dá um formatinho ali do centro do miolo. Onde ficam as sementes ali. Muito legal. Falei pro professor que tempos atrás eu peguei uma semente de girassol seca. Daquelas que vendem na casa de comida pra aves ali e tal. Coloquei lá no vaso e não é que deu... Que brotou, germinou. Eu achei que não germinava e deu um girassol lá. Não foi um girassol grande não. Um girassol pequeno. Mas nasceu um girassol lá no vaso. Uma flor só depois morreu, secou. Agora mais vermelho óxido. Um pouquinho ali do violeta, é isso? É, né? Não, é o sépia. Sépia, tá legal. Sépia, sim. Beleza. Sépia e vermelho óxido. Bacana. Olha só galera, o trabalho ali de formiguinha do professor pra deixar o fundo bem legal e agora já dando umas impressões de luzes mais o formato ali da das sementes ali no centro do miolo ali do girassol. Muito bom. Muito bom. Na hora que entrar as luzes aí eu já tô até vendo o que vai acontecer. Eu tô acostumado com esse tipo de situação. O professor vai caprichando no fundo, caprichando, caprichando. Na hora que joga as luzes ali, pum, acende tudo. Ó, novamente o sépia com o vermelho óxido. Agora mais ênfase ali na borda ali da... desse miolo do girassol que é um miolo bem grande. Um degradê bem legal ali, ó. Bom gravar todas essas cores que eu tô falando aqui. Que não são muitas, né? Mas são importantes aí a sequência pra poder dar um belo formato aí na composição. Muito legal. Olha que bacana. Já vai ficando... Essas pinceladinhas curtas que você dá já vai ficando certinho o miolo ali. Olha que legal. Muito, muito, muito bom. Olha como o professor já trabalha ali. Já deixa meio espivetadinho ali. E aqui na tela já dá pra ver ali. Você já identifica o girassol. Já vê certinho ali quem é quem. Agora um pouco de óxido com o amarelo indiano. O professor limpou o pincel. Mesmo o pincel, tá? O professor não trocou. Vai jogar um pouco de amarelo de carinho claro na mistura. Beleza? Legal. As primeiras luzes ali, como eu falei, o amarelo é difícil pra se trabalhar. Então o professor na hora que jogou ali viu que não ia se garantir só com o amarelo indiano e o óxido. então ele botou um pouquinho de amarelo de cálimo claro. É o que a gente falou. O amarelo é uma cor bem complicadinha pra se trabalhar molhado no molhado. Mas olha que legal que tá ficando. Você parece que tá vendo as sementinhas ali. Muito legal. Muito bom. Show. Sempre os formatinhos ali. As pinceladas curtinhas. Bem impressionista. E você vê, galera, ó. Nas mãos do profissional. Muita sutileza. Sem pressa. Deixando o formatinho bem feito. para que a experiência seja a melhor possível. Olha que legal. Nossa, tá ficando muito bom. Ele já ficou com volume já. O miolo dele já ficou ali. Você vê que parece que tem uma conchinha ali no miolo. Não é que bacana? Só nos contrastes ali entre luz e sombra. Tem um pincel menor. Beleza. O professor pegou um pincel chato ainda. Agora um pouquinho menor. e misturou ali o pele com o amarelo indiano. Nossa, que cor bonita. Vai ficar bem legal, hein? É, vai deixar mais... Mais luzes ali. Mais luzes ali. Bacana. Sempre com as pinceladas curtas, curtas, né? Com o cantinho do pincel. Pincelzinho chato de cerdas macias. O professor já vai aplicando mais luzes ali. Muito bom. Ele vai ficando com um volume bem legal, hein? Agora as pinceladas ao contrário ali. Ele começou na parte ali externa. Agora ele veio para a parte interna. A luz batendo ali e refletindo aqui no miolo. Olha que profundidade que ele vai criando com essas pinceladas. Galera, que legal. Olha que bacana. Muito bom, professor. Nossa. Sensacional. Sensacional. Que bacana. E hoje nós estamos gravando excepcionalmente aqui numa terça-feira. Geralmente a gente grava de segunda, mas de segunda o professor não pôde, ele teve um compromisso. Mas se propôs aí a gravar hoje na terça-feira. Então estamos aqui nessa terça-feira em São Paulo gravando exclusivamente pra vocês. Show, hein? Tocou a cabeça na frente. Hã? Não tocou a cabeça na frente. Não taca a cabeça onde? Na frente. Na frente? Não, não. Não tá. Quando ela entrar na frente da tela eu te aviso. Por enquanto tá bem. Olha o professor de novo com a mesma mistura, tá? Do amarelo indiano com um pouquinho de pele. Olha que legal, pessoal. Que show esse miolo. Imagina na hora que entrar as pétalas amarelas aí. O professor perguntou pra mim se a cabeça dele não tava na frente da tela. Eu falei que não, que tá tranquilo. Se não ia estar narrando aqui e já pensou que bacana? A gente já tá acompanhando seus cabelos grisalhos. Sim. Eu, os meus, os poucos que tem estão grisalhos, né? Os meus. Mais ou menos assim. Cinquentão já é problema. Já vou pra cinquenta e um já. Olha isso. Que beleza. Show, hein? Tem lenha pra queimar. É, tem lenha. Tem daqui pra frente acho que se viver mais uns quarenta nossa, tá maravilhoso. Maravilhoso. Olha que bacana. De novo, o professor agora dando um pouco de ênfase ali na parte de sombra. Esse trabalho do miolo, pessoal, é o seguinte. Essas pinceladas curtas elas são justamente pra dar o formato das sementes, né? Porque o miolo do girassol é da onde saem as sementes depois que ele seca ali, né? Não é uma coisa lisa. Não, não é uma coisa setinha, né? Ela tem que ser pontilhadinha, assim, nesses formatos com o canto do pincel chato. O importante é que esse pincel seja um pincel de cedras macias, tá? E que elas estejam juntinhas ali porque se você tiver com o pincel com as cedras muito separadas, muito desgastado, não vai dar esse efeito. Então, por isso que eu sempre falo que aqui no canal a gente tem um vídeo que ensina justamente a limpar os pincéis para que você dê mais vida longa aos seus pincéis aí. O professor pegou o amarelo de cadmo claro com um pouquinho de amarelo indiano. E ali ele já vai com as primeiras impressões de luzes e ele vem da parte de fora para dentro. Galera, olha que bacana. E aí ele deixa a pincelada escapar e não chega até a base, ó. Olha que legal. Isso é muito importante, tá? Porque se você puxar a pincelada até a base, aí fica uma pétala toda iluminadona. Não. O professor vai uma por uma dando o formato que ele quer. Se ele achar que algumas tem que chegar mais perto da base, ele chega. Mas o importante é ir fazendo de fora para dentro e as que estão mais dobradas mais perto ali da base, ó. Nossa. Aqui na tela já está da filmadora já está acendendo tudo, já. Maravilhoso. Estamos só nas primeiras luzes ali, hein? Amarelo de cádimo claro com amarelo indiano. E olha como a mão do professor está bem leve. Aí que o pincel de cerda juntinhas faz diferença. Quem não viu o nosso vídeo aqui ainda no canal, assistam. como fazer a limpeza dos seus pincéis corretamente para que você use o seu pincel por mais tempo e esteja sempre com as cedras juntinhas. Para fazer floral tem que estar assim. Olha que bacana. Mesma sequência. Agora ele puxou uma pincelada invertida ali porque já são as pétalas de baixo. Que legal. Ele está dando mais ênfase na luz ali na base. Que bacana, hein? Nossa. Vai ficar maravilhoso isso daí. Estou até vendo. Olha como é difícil trabalhar com amarelo. Está vendo, galera? O professor está com a mão bem leve. Bem leve. Aí você fala poxa, mas se é difícil trabalhar com amarelo imagina para mim que estou aprendendo agora. Bacana. Dica. Faz o fundo. Espera secar. Vai lá. Faz as pétalas. Ah, mas secou e eu não consigo dar o efeito. Umedece só um pouco com o óleo de linhaça e depois você vem trabalhando com o amarelo. Aí pode ser que contribua para você de repente se estiver aprendendo agora. Olha que legal, pessoal. Que efeito que já deu só com essas primeiras luzes aí. Sensacional. Vai ter que sambar, hein, Marcos? Para poder cobrir essas partes aí, né? Chegado. Vamos lá. No branco com amarelo de carbo claro. Um pouquinho de branco que o professor colocou. Olha lá. Nossa. Sensacional. O professor colocou bem pouco o branco, tá? Para não ficar esbranquiçado a tela. E aí, galera? É onde se separam os homens e os meninos, ó. Porque a pincelada ela é seteira. Trabalhar com a tela molhada no molhado. Olha que bacana. Nossa senhora. Já estou até vendo. Vai ficar sensacional. E olha como fica. Como ele dá a pincelada com o cantinho ali e puxa. Então, a pétala, você vê que fica só pontinha em contato ali com o miolo. Olha lá. Fica uma distância entre elas ali. tudo isso é pensado, tá? Não é aleatório, não. Que bonito. Que bonito. Eu fico aqui como um mero espectador aqui do negócio. Show de bola. Olha isso. Pessoal. Só sentimento. Olha o movimento das pétalas. Que bacana. show, hein, professor? Show de bola. Fazia tempo que eu não falava show de bola aqui, hein? Tá merecendo. Cara, sensacional. Olha as pétalas mais curtas. ele fazendo a pétala dobradinha. Eita! Vai ficar bonito esse negócio. Amarelo de cádimo claro com um pouco de branco. Pincelzinho com a seda juntas e a mão bem leve. Olha quanto movimento. Pra você que tá vendo o vídeo desde o início, pode falar, né? Na hora que você viu aquele fundo feito ali só com amarelo indiano, vermelho óxido, você falou, nossa, vai sair um girassol aí? Tá aí a resposta, pessoal. Olha que coisa maravilhosa. Sensacional. Sensacional. E ali é uma dança das pétalas, né? Professor abusando ali da do formato das pétalas do girassol. Que bonito. Pra não virar um catavento, né? Pra não virar um catavento. Gostei. Catavento é bom. Tem gente acho que não conhece catavento, né? Talvez eu vou... Assim, essa é mais uma coisa da nossa época, assim, um pouquinho, né? A gente comprava na feira, lembra? Catavento? Vinha dobradinho lá. Chão de bola, né? Eu sou das antigas. Nós, né, professor? Nós somos as antigas, né? Põe no plural aí que nós somos as antigas. A gente tomava água na torneira da rua na casa do vizinho, então não tem problema não. Ó, agora o professor fez uma misturebinha ali com um pouco de amarelo indiano e o laranja. Olha que legal. Ah, bacana, hein? Pra dar umas sombras, né? Pra dar uma sombra. Nossa, mas ele não tá com cara de catavento, não. Fica tranquilo, viu? Tá sensacional. É legal essas entradas aí com o amarelo indiano e o laranja, hein? Olha que bonito. É. Pétala por pétala e olha as dobras. Caramba, meu. Que coisa bonita. É, senhor Marcos Veneli a la prima, hein? Sensacional. Essas dobras aí nas pétalas surpreendentes. Tá com cara de catavento. Tá mais bonito que o girassol que a gente vê às vezes na natureza. Eu sei que a mãe natureza é suprema, mas assim, o homem replica as coisas, né, na tela e às vezes surpreende muito e muito, né? De repente, pra você achar um girassol radiante assim, é meio difícil, né? Show de bola. Ó. As investidas agora ali de corte das pétalas. Mesmo interesse às vezes que o professor tem no corte das folhas. Olha que bacana. Nossa, essa parte de baixo tá um deslumbre aí. Ah, o professor já aproveita e vai dando o formatinho ali, ó. Ah, bacana. que legal, professor. Que legal. Nossa, sensacional. Tá radiante. Eu já tô pensando até na thumb mail que eu vou fazer pro vídeo. Vai ser só a foto de girassol acho que eu não preciso escrever mais nada. Sensacional. Só seu nome lá no canto que identifica ali. E aí, quando eu tô aqui no vídeo que eu falo que o Marcos é um dos maiores pintores e flores em atividade no Brasil ele acha que eu tô exagerando. Eu não tô exagerando. Eu tô falando a real. Que eu presencio e que eu conheço de arte aqui. Sensacional. Sensacional. Pintar com essa qualidade de ala prima com essa dança das pétalas aí. É, professor. Obrigado por mais esse vídeo. Eu tenho que te agradecer porque tá ficando maravilhoso. Maravilhoso. Muito, muito bom. Que bonito. E eu sei o desafio que é pintar com o amarelo. Então vocês veem, né, galera? O professor fez o fundo das pétalas com o amarelo indiano praticamente puro. Investiu um pouco mais de vermelho óxido na base junto com o miolo que ele já tinha feito. Agora ele faz uma... Ele vai escurecendo ali, ele vai vendo onde ele precisa jogar um pouco mais de luz ou de sombra normal, né? Faz parte já do processo aí de criação do Marcos. E depois as luzes dessas pétalas ele veio. Primeiro com o amarelo de cádimo claro e um pouquinho do amarelo indiano e depois pra acender o girassol de vez ele misturou um pouco de branco não foi muito, tá? Eu pude ver aqui na palheta com o amarelo de cádimo claro. Pra fazer essa mistura ele deu uma limpadinha no pincel antes. Ele sempre limpa o pincel quando ele vai trocar pra fazer as luzes. E agora olha os arremates ali na ponta só com a ponta do pincel ó dando formato nas pétalas ali deixando elas mais juntinhas com o miolo que bacana hein? E aí o professor deu esse show de luzes aí e lembrando ele privilegiou a parte de baixo onde tá pegando mais luz naquelas pétalas que estão viradas mais pra frente e as pétalas mais de cima ele deixou as pétalas um pouco afastadas para trás então você percebe que elas estão com menos intensidade de luz e algumas pétalas ali quase nada de luz que é justamente onde tem a projeção de sombra de uma sobre as outras então você fica com esse jogo com esse movimento todo aí do girassol das pétalas do girassol acho que eu fui bem na explicação né? sensacional sensacional e ainda tem o miolo o miolo não perdão aquele broco você vai botar em cima né? é nossa que bonito um botãozinho ali olha o vener sensacional esse miolo cara depois que você jogou as pétalas meu ele ganhou uma vida porque enquanto enquanto estava só ele ali ele tava lá uma roda né? toda bem trabalhada tal a gente identificava mas quando você joga a luz nas pétalas acende acende demais 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 parabéns vener e dá amarelo de cádimo claro o professor jogou o fundo ali com amarelo indiano e um pouquinho de laranja né? pra fazer um broto ali ó do girassol vocês podem ver que é bem impressionista bem solto agora ele já misturou o amarelo de cádimo claro com um pouquinho até do indiano que tava ali e ali o compromisso galera é só de formato luz e sombra tá? é só pra dar um é um plus ali né? o broto na parte de cima porque o girassol por si só ele já enfim ele já acendeu a tela toda e parabéns ali pela composição do fundo hein Marcos você foi muito feliz em ter deixado o azul ali na parte de cima deu um destaque fenomenal ali junto com o amarelo e esse verde das folhas um verde mais é mais apagado ali com com umas misturas até de de sépia ali no meio de vermelho óxido enfim show de bola show de bola o senhor agora fazendo alguns arremates ali fazer umas terminações eu vou encontrar um tipo de flor ainda só assim vou pegar flores exóticas vou começar a lusar pra me sacanear pra te sacanear pra te colocar em apuros eu não consigo te colocar em apuros o pessoal pede pra eu fazer um girassol você vem vou fazer um girassol um só faço dois não faz um professor faz um bem eu dei ideia eu falo faz um girassol maior grande assim no centro da tela já é difícil porque é um elemento só aí ele faz esse tipo de coisa aí eu vou ver se eu arrumo alguma coisa aí pra te deixar uma saia justa pra te sacanear ai não que isso mas olha isso sensacional B.C. precisa fazer alguma coisa ainda tá tão solto tá tão leve que eu achei que tá sensacional a não ser que tem o olho clínico aí veja alguma coisa que você de repente queira ainda adicionar na tela mas tá show de bola você que manda você vai fazer uns galinhos uns galinhos tá não tranquilo professor sossegado vale qualquer coisa que você fizer daqui pra frente tranquilo a perfumaria porque tá sensacional vai enriquecer bastante aí pode pode adicionar o recorte que você quiser tá muito bonito muito bom olha eu acompanho bastante vídeos de girassol e nessa composição nesse tempo com esse jogo de luzes enfim espero que o pessoal tenha a mesma sensação que eu porque tá maravilhoso maravilhoso lembrando que o amarelo não é uma tinta fácil de se trabalhar ainda molhado no molhado pra poder cobrir ali enfim acho que tá bom tá bom você vai colocar mais um pouquinho de luz as pontinhas beleza sensacional eu sou limpa os pincéis e galera com posição encerrada Marcos Veneli mais uma vez trazendo pra nós uma experiência sensacional pra quem assistiu o vídeo desde o início viu que nós só tínhamos ali um rabisco de uma flor no centro da tela e em poucos minutos aí praticamente meia hora olha o que nós temos aqui na nossa frente mais uma obra prima aí do nosso professor aqui no canal Marcos veneli um dos maiores pintores e flores do Brasil anota aí você que tá chegando agora se inscreva no canal ative o sininho você que já é nosso colega bacana compartilhe nosso conteúdo fiquem à vontade aqui é tudo feito com muito carinho pra vocês sempre com uma explicação objetiva divertida pensando na melhor experiência pra você que tá aí do outro lado e curte o nosso trabalho tá bom muito obrigado um beijo pra vocês até a próxima valeu